Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Firme o goleiro da equipe do Orião. Ficando sem ela, chega na cobertura zaga da equipe do comercial. Gira, bola pra Guilherme Camargo, olha o segundo gol do Orião aí. Foi travado na hora cá, o Guilherme Camargo. Lá vem Vitor pra fazer a cobrança, correu, Vitor bateu, meteu a bola no entrado na área. A bola sobrou na cara do gol, vai ser batida pra Guilherme em área. Chega na cobertura zaga. A bola é o Vitinho, esse que no caso não ganha nada. Então, o Carlão olha lá, o Vitinho olha lá, mas que esses dois jogadores poderiam sair tranquilo. E olha o comercial de novo, chegando na cara do gol, a bola passou lá do outro lado, foi empurrada. ...supiu de cabeça, cortou na primeira, a bola sobra ali ainda com o Sandro. Bateu de fora da grande área, segunda! Bonita pressão que sai bola do Sandro de fora da área. Eca de dentro da grande área, a bola, ela sobra ainda pra Matheus, que busca lá pela ponta esquerda. Meteu pra chegar ali o Tavares. O Tavares que abençoou. Não, era o Celso, rapaz. O João Vitor, o João Vitor, sai da marcação, derruba pra entrada da grande área. Passe, foi feito pra Balatela, vai fazer a bola, batida pra fora! Bola no gol! ...da marcação do primeiro, levou o círculo, depois o pé sobre a bola, abriu pelo meio. A Clayson pediu, recebeu, matou, Bonito passou, pediu do outro lado, Marcelo Santos bateu pro gol! 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 Rê do Neão! Rê do Neão! Vai, bateu para a bola, correu, bateu, valeu, o gol do terceiro, o gol do comercial, sumiu, já, nunca! Uma defesa poderosa e tem falta, a equipe do comercial para bater, é pênalti? Já foi autorizado, ele foi para a bola, correu, bateu, é gol! Gol, é do Leão!